E o repórter Felipe Costa flagrou na noite de ontem o momento em que policiais civis armados tentavam evitar que lojas fossem saqueadas na Baixa dos Sapateiros. Os comerciantes ficaram nas portas dos estabelecimentos para impedir a ação dos bandidos. Na Baixa dos Sapateiros, nossa equipe flagrou o momento em que policiais civis e seguranças contratados por lojistas tentavam impedir o arrombamento de lojas. Homens fortemente armados dispersaram os criminosos. Depois de quase meia hora de tensão, os bandidos desistem da ação e fogem. Depois dessas cenas de violência, alguns lojistas decidiram passar a noite aqui, na Baixa dos Sapateiros, no meio da rua, em frente às próprias lojas, para tentar proteger de alguma forma o patrimônio. Outras duas lojas já tinham sido arrombadas na Baixa dos Sapateiros, uma de utensílios domésticos e outra de calçados.